Olha só, a Secretaria da Saúde do Paraná está oferecendo altos testes de HIV para todos os municípios que manifestarem interesse em aderir a esta estratégia de controle da AIDS. A repórter Beatriz Frenner tem outras informações. Bia, essa ação será muito importante para o diagnóstico da doença, não é verdade? É isso mesmo, Paraná. Uma das grandes intenções do governo do estado com essa ação é descentralizar os métodos de diagnóstico. Hoje, por exemplo, aqui na cidade de Cascavel, os diagnósticos são feitos apenas no Cedipe, que é o centro de doenças infecciosas que fica na rua Cuiabá. Mas a intenção é que realmente as pessoas tenham acesso em outros pontos dos municípios interessados em aderir a esta ação, a realizar o autoteste. E como o próprio nome já diz, é o próprio paciente, o próprio indivíduo que realiza o teste, fazendo a coleta de amostras de secreção de saliva, por exemplo, ou do sangue. As informações devem ser feitas durante o momento da entrega desse kit, sobre as possibilidades de se tornar um caso positivo ou não, o que é necessário fazer nessa situação. E a gente, é claro, aguarda para saber aqui no Oeste os municípios que pretendem realmente aderir a isso e de que forma que vai ser organizado, se esses testes serão distribuídos ou não nos postos de saúde. Mas é, sim, uma forma muito importante de descentralizar esse diagnóstico. Quanto mais gente sabendo se tem ou não, mais fácil de cuidar. Afinal de contas, o HIV já existe há aproximadamente 39 anos, nesse período já tirou a vida de pelo menos 35 milhões de pessoas. E é claro que a gente aproveita a oportunidade, né? Estamos falando sobre esse assunto para lembrar também que além de saber o resultado de um exame, é importante saber se prevenir. É claro, pelo uso do preservativo, sempre que for manter relação com uma pessoa que você não conhece, com um desconhecido ou alguém aí que acaba de conhecer. Então é muito importante se prevenir mesmo para evitar entrar para essa estatística, né, Paranga?